É meu jovem, Quantum, Quantum Fireball, o disco rígido antigo, não tem nenhum giga de espaço, é 840 megas o seu tamanho total, e ele será usado para mostrar um software antigo, um software do passado, muito interessante. 2450 HD de 820 megas, é meu jovem, embora não seja MFM, é um disco rígido bem antigo, e vamos mostrar nesse vídeo o uso do programa PARC, da Tecnoponta, esse programa feito pelo próprio dono da empresa Tecnoponta, hoje uma empresa de treinamentos de informática, ele era muito utilizado para estacionar as cabeças dos discos rígidos MFM, disco rígido antigo, dando aí segurança ao armazenamento dos dados. Na verdade, como naquela época era ausente a multimídia, muita gente acabava utilizando esse programa, conhecido como P ou PARC, para ver na tela a animação, levando aí os seus discos rígidos à total falência, diz a lenda que estragava os discos rígidos. Eu nunca vi o PARC fazer esse tipo de coisa. E é sem dúvida uma pérola da retrocomputação no Brasil. E é sem dúvida uma pérola da retrocomputação no Brasil.